O ministro Onyx Lorenzoni testou positivo para a Covid-19. Novo Hamburgo divulgou uma ampliação no portal de transparência da Covid-19+. Neste último final de semana foram fechadas duas casas de jogos clandestinas aqui em Novo Hamburgo. Essas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço, apresentam Vale News. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Vale News. Desta segunda-feira eu sou Jordana Eult e te faço companhia até as 21 horas aqui na Vale TV. No dia de hoje, dia 20 de julho, dia do amigo. Então já quero começar mandando um abraço a todos os amigos da Vale TV que nos presenteiam todos os dias com a sua audiência. Um abraço então a todos os meus amigos, a todos os amigos da Vale TV que também são meus amigos. E a gente começa vendo então o que aconteceu neste último final de semana no país. Infectado, neste último final de semana o presidente da República, Jair Bolsonaro, atendeu no Palácio da Alvorada uma aglomeração de seus apoiadores, a maioria sem máscaras. No domingo também, no outro encontro, ele atendeu no sábado e no domingo, Bolsonaro falou sobre a pandemia do coronavírus e também exibiu uma embalagem de hidroxicloroquina que foi saudada pelos presentes. Estamos aí numa pandemia que, no meu entender, mata muita gente, sim. Mas, por outro lado, não podemos esquecer que o desemprego, a queda da economia também leva à morte. O efeito colateral do combate ao vírus não pode ser mais danoso que o próprio vírus. Temos um problema com a economia pela frente, estamos trabalhando nesse sentido. Estamos começando a pagar agora a quarta parcela do assílio emergencial. O pessoal fica agoniado aí, né? A tabela, não sei o quê. São 50 bilhões por mês. São 50 bilhões. Não faltou da nossa parte recursos para estados e municípios. Não só para a saúde, para rolar dívida. Para compensar a perda de ICMS, de SS. O governo federal gastou quase um trilhão nisso aí. Fizemos tudo agora. A economia tem que voltar a funcionar. O governo federal, com esforço interministerial, adquiriu lá do Uruguai 54, mais de 54 mil unidades de medicamentos usados para intubação de pacientes graves com a Covid-19, reforçando assim os estoques da nossa região, da região sul-brasileira. O Ministério da Saúde tem realizado o levantamento da necessidade de medicamentos dos estados e dos municípios e então está distribuindo para todo o país. Na fronteira entre Brasil e Uruguai, e de onde vamos acompanhar uma operação logística de transporte de medicamentos que saíram de Montevideo, capital uruguaia, estão percorrendo nesse momento cerca de 400 quilômetros até esse ponto. A partir daqui, a logística será feita pelo Exército Brasileiro. A operação começou cedo e envolveu 10 viaturas e militares do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado de Jaguarão, do 3º Batalhão de Suprimento de Nova Santa Rita, do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado de Pelotas e do 3º Batalhão de Polícia do Exército de Porto Alegre. O segundo passo é aqui, no Porto Seco de Jaguarão, onde será feito o desembarasso alfandegário de medicamentos entre neurobloqueadores, sedativos e analgésicos, que vão para UTIs e unidades hospitalares do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Os medicamentos são dispensáveis para pacientes que estão em unidades de tratamento intensivo, na maioria em decorrência da Covid-19. Esses medicamentos, alguns deles, na verdade, têm que ser refrigerados em temperaturas de 2 a 8 graus. Por isso, nós estamos transportando em viaturas específicas para esses cuidados técnicos que esses medicamentos precisam. Do Porto Seco de Jaguarão, os medicamentos vão ser escoltados pelo Exército Brasileiro até Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, e a Florianópolis, em apoio ao Ministério da Saúde. O Nix Lorenzoni confirmou no dia de hoje que testou positivo para a Covid-19. Aí, no seu monitor, então, o resultado do exame. O ministro da Cidadania fez o anúncio pelo Twitter e adiantou que está se recuperando com medicamentos que tem e tem vendo efeitos surgir através da medicação de hidroxicloroquina, que também é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, apesar de não haver ação comprovada. O ministro relatou que começou a assistir os sintomas quinta-feira passada. No dia seguinte, passou por exames, entre eles, o que testou, então, positivo para o novo coronavírus. E o resultado foi confirmado no dia de hoje através das redes sociais para todo mundo. E a partir desta semana, as principais informações sobre o coronavírus aqui da cidade de Novo Hamburgo estarão disponíveis para toda a comunidade. O novo portal da transparência apresenta atendimentos realizados em toda a estrutura disponível do Sistema Único de Saúde, do SUS da nossa cidade. Hoje à tarde, a prefeita Fátima Daut realizou uma coletiva com profissionais de saúde do município sobre a pandemia do coronavírus. A prefeita também falou em entrevista sobre a importância da transparência dos números nas decisões do nosso município. E o monitoramento ambiental contra o coronavírus continua aqui na cidade. Agora a gente vai conferir a seguir o vídeo da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a FEVALE e também com a Prefeitura para detectar e também analisar a presença do vírus no Rio dos Sinos e nos arroios da cidade. E a gente vai conferir a seguir o vídeo da cidade. E a gente vai conferir a seguir o vídeo da cidade. Todos os dias, a Fundação de Saúde aqui de Novo Hamburgo divulga um relatório, um boletim da Covid-19, esse que a gente está vendo. Os dados são computados da zero hora até o meio-dia da noite anterior. A sua divulgação ocorre diariamente às nove horas. Neste momento, então, no dia de hoje, o Centro de Triagem de Novo Hamburgo tem 54 internações clínicas, três pacientes em cuidados intensivos e cinco pacientes internados na UTI, totalizando 82 internados por coronavírus, por Covid-19, aqui na cidade de Novo Hamburgo. E uma operação integrada fechou duas casas de jogos clandestinas aqui na cidade de Novo Hamburgo na noite do último sábado. A operação teve início às oito e meia e mobilizou um efetivo de 22 agentes de três forças de segurança. O primeiro estabelecimento foi fechado e operava na rua Ivoti, no bairro Primavera, Já informado, no sábado à noite, no local, um pavilhão sem ventilação, cerca de 20 pessoas apostavam em máquinas eletrônicas. A segunda casa de jogos clandestinas foi fechada por volta das 22h30. O estabelecimento estava localizado num imóvel na Avenida Pedro Ádamos Filho, no centro da cidade. Dez pessoas, a maioria sem máscaras, foram flagradas apostando e também foram identificadas pelas forças de segurança. Ambos estabelecimentos foram interditados e as instalações permanecerão com acesso proibido até que seja retirado todo o maquinário utilizado para apostas ilegais. Os responsáveis também responderão administrativamente por descumprimento do decreto municipal que regula as normas de distanciamento social visando o combate da pandemia da Covid-19. As multas previstas variam, então, de R$ 2 mil a R$ 1 milhão e meio de reais. Em caso de reincidência, esses valores podem até ser dobrados. De Novo Hamburgo a São Neopoldo, agora a gente vai conferir um trechinho de uma recente live do prefeito Arivanazzi, que ele realizou com a imprensa, falando da situação da pandemia do seu município. Eu acho que uma ação coletiva nos próximos dias poderia e deve, vai mudar enormemente a situação que nós podemos viver, que é muito mais grave do que nós possamos imaginar. Então, nós estamos encaminhando isso, inclusive, para os prefeitos da região, estamos encaminhando para o governo do estado, estamos encaminhando para as entidades municipalistas, que tomamos uma medida coletiva aqui na Grande Porto Alegre para poder diminuir o perigo que nós estamos ocorrendo, de não ter leite suficiente, termos gente em situação dramática de atendimento em função da velocidade e do padrão de contaminação do coronavírus. São Leopoldo tem investido pesado em obras. Até o final do ano, o projeto é que sejam pavimentadas 200 ruas da cidade. E neste final de semana, o prefeito da cidade de Arivanazzi vistoriou as obras na rua Rio dos Sinos e também a obra de pavimentação na Avenida Albino Tim, no bairro Coab, em Feitoria. Nós estamos iniciando aqui para fazer toda essa rota do ônibus aqui que a Albino Tim, a Malta e a Rodolfo Milho, essa ferradura aqui. Isso aqui está naquele pacote lá do financiamento, né? Quando a gente buscou lá em 2017, 2018 o financiamento, a gente tinha planejado essa rua, porque essa rua aqui, ela nunca foi recapiada, ela sempre só teve tapa-buraco. E passa o ônibus, isso dá uma insegurança enorme, trapida muito nas casas, dá problema nas casas. Então a ideia foi a gente fazer. E como nós temos um prazo curto para a execução dessas obras, no contrato, é três meses, nós temos que agilizar. Então nós temos que trabalhar sábado e domingo porque era para começar no passado. Mas a Caixa não liberou no ano passado, só liberou agora em maio. Então essa aqui é uma obra pequena, mas é uma obra estruturante, uma obra dentro do processo de organização que a gente está fazendo, né? É como fomos na feitoria agora, estamos aqui, né? Podemos ir aqui à frente, nós vamos fazer Arnaldo Pereira também, na sua grande parte, né, Geraldo? O Ilho Brando. O Ilho Brando também, não é? E aquela outra rua lá na frente que liga também o trem, a estação do trem com o Rio dos Sinos. Então a gente tem pensado fazer obras estruturantes, obras que fazem ligações viárias, que esse caso aqui é uma obra dessas. Claro, não está pintada ainda, porque foi feito ontem, mas vamos pintar, fazer faixas de segurança, essas coisas todas. Vamos a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado do setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários, que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento e o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estamos de volta do nosso intervalo. A gente volta falando de Sapiranga. Lá também tem bastante obra acontecendo. O secretário de Planejamento Urbano do município, Carlos Maurício Regla, explicou durante uma live, é claro, o andamento de uma importante obra para a cidade. Está aqui realmente no início de uma nova obra, um novo capeamento aqui na Rua Geraldo José de Almeida, no bairro Oeste. É uma obra ainda anterior do pacote B, que nós chamamos, um pacote que já era de 2019 e que agora, então, estamos concluindo a obra, começando a obra em função de questões técnicas e financeiras que aconteceram durante esse período. Então, agora, conversamos com a empresa, acertamos tudo com eles e estamos iniciando a obra. Estamos tratando agora de fazer a base e essa aqui é a regularização da rua, porque antes ela era de paralepípedo. Nós estamos colocando hoje a regularização com asfalto e na sequência, na semana que vem ou no início da outra, na semana que vem ainda, estaríamos entrando com a segunda camada, que é a camada completa que vai dar o acabamento na via. Então, hoje, só a parte mesmo de regularização. De Saperanga, agora São Leopoldo, a gente fica passeando assim pela TV, já que a gente não pode estar passeando presencialmente. Após reformas e também ampliação, a farmácia municipal de São Leopoldo recebeu uma nova pintura, está com cara nova, com pincéis, com painéis e também, é claro, pincéis do artista plástico Rogério Tosca. Também, diferentemente de outras cidades, não faltam remédios lá na farmácia. O que eu queria dizer para ti, para o pessoal que está nos acompanhando, que aqui nós temos uma reforma grande na farmácia, ela está moderna por dentro. E agora o Tosca, né, fez o nosso artista popular, que tem um projeto maravilhoso com o CMAI, Educação Ambiental, fez aqui, nesse processo que está difícil de unir a juventude e as pessoas, fez aqui também um trabalho cultural, um trabalho artístico muito importante para dar um ritual para a nossa farmácia. Trazer um pouco de beleza também para esses espaços públicos, né, e muitas vezes, como é o caso do ginásio, ele tinha uma cor cinzenta, que é uma cor um pouco mais séria e um pouco mais, às vezes, triste também, né, dá para dizer. A gente trouxe um pouco de alegria, de arte, de cultura, de pintura, muralismo, e tudo isso junto também facilita, beneficia a questão da saúde. Mensagens de consciência, né, para que as pessoas reflitam um pouco sobre a importância do SUS. A questão da falta dos medicamentos, que a gente tem se empenhado muito, muito, mesmo com toda a dificuldade da falta, que não é só os anestésicos que acabam faltando, usar os medicamentos básicos também, agora tem, está muito difícil para adquirir, mas a gente tem se empenhado para não faltar nada, realmente está, está bem tranquilo. Quando iniciamos a gestão para o Vitor Banal, a gente começou com a Fábio um trabalho de pensar como ampliar e qualificar a assistência farmacêutica no município, né, começou por um esforço da nossa parte, como a Fábio diz desde o início, para evitar a falta de medicamentos, né, a gente sabe quanto da população de São Leopoldo depende dos medicamentos fornecidos pelo SUS. Inclusive, prefeito Valazzo, vale a pena comentar com quem nos acompanha aqui, muitas vezes a população não tem consciência de que aquele medicamento que ela retira todo mês a farmácia mistal ela só retira porque existe o sistema único de saúde. O SUS, que garante que saúde é para todos e é um direito de todos como está expresso aqui no mural. São Leopoldo segue em busca de profissionais de saúde para atuar na linha de frente contra a Covid-19 no Hospital Centenário, o Hospital Municipal então de Saúde de São Leopoldo. O prefeito da Rivanazzo fez um vídeo, um apelo aos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que se inscrevam para as vagas. O avanço do coronavírus no Brasil e no Estado do Rio do Sul e na nossa região em particular na nossa cidade de São Leopoldo tem trazido grandes desafios para a nossa estrutura administrativa para a área de saúde principalmente. Aqui eu queria fazer uma convocação um convite a todos os profissionais na área da saúde. Nós hoje com o índice e a velocidade da contaminação da população com o adoecimento e o contágio das pessoas com o estresse dos próprios funcionários nós temos tido muita dificuldade de manter o nosso serviço funcionando plenamente. Nós aqui aumentamos bastante a nossa estrutura com mais leitos dobramos o número de leitos mas hoje boa parte deles não funcionam porque nem nos nossos digitais nem nos contatos que fizemos com as universidades nem nos contatos que fizemos com as entidades sindicais dos profissionais da área da saúde encontramos profissionais dispostos a trabalhar se engajar nessa luta. Acreditamos que seja pela falta evidentemente da mão de obra no mercado mas fundamentalmente pelo grande risco que nós estamos correndo de inúmeros profissionais dessa área também terem tido problemas com a questão do coronavírus e tendo tido dificuldade de poder trabalhar nas suas frentes de trabalho que historicamente ocorreram. Portanto é importante que a população colabore se mantendo em casa mas segundo queria convidar a todos os profissionais que possam escrever nossos digitais que possam procurar nossa área de serviço a nossa área de saúde as nossas secretarias para poder se oferecer e poder trabalhar remuneradamente evidentemente para o município de São Doutor é um convite aos profissionais que estão no mercado de trabalho que participe se engane e procure a prefeitura para nos ajudar a montar toda a estrutura que temos de leitos de leitos clínicos de UTI a colocar em funcionamento que é muito importante para que a gente possa atender a todos aqueles que precisarem de uma UTI ou precisarem de um leito clínico no nosso hospital centenário venha trabalhar e venha participar com a gente no combate nesta guerra que o nosso inimigo é invisível que precisamos vencer protegendo a população e protegendo a vida da nossa população de São Doutor muito obrigado e esperamos contar com vocês Os profissionais de saúde que atendem no hospital Lauro Reus de Campo Bom recebem vários agradecimentos e várias formas de carinhos através de muitas pessoas uma série delas do último final de semana veio das crianças do colégio Santa Terezinha lá de Campo Bom e foram organizadas numa galeria para os seus colaboradores parabéns aos profissionais e às crianças pela sensibilidade e pela lição de amor e durante meses a pandemia do coronavírus com essa pandemia então foi possível aumentar o número de leitos tanto de internação quanto de leitos de UTIs mas infelizmente nas últimas três semanas o sistema está saturado de pacientes lá na nossa capital lá em Porto Alegre logo depois das aglomerações as emergências dos hospitais lotam e é fácil de entender embora algumas pessoas ainda acham que é difícil de entender mas não é é fácil uma pessoa contaminada mesmo que assintomática ela pode transmitir a doença para até sete pessoas nós vimos nessas últimas três semanas mais pacientes chegando no nosso hospital mais pacientes na nossa UTI mais pacientes na nossa emergência com a patologia de Covid quanto mais leito a gente bota se não para a circulação o sistema satura igual então nós estamos abrindo mais leito e está vindo mais gente trabalhando na linha de frente fui contaminado com a doença fiquei 21 dias afastado com muita indisposição muita dor muita falta de ar são pacientes que precisam de muito recurso tecnológico respiradores hemodiálise e a mortalidade dessa pandemia ela é muito elevada isso gera um problema uma ansiedade que a gente fica com medo nós temos mais de 100 funcionários que estão afastados do trabalho isso tem um problema muito grande do ponto de vista pessoal emocional familiar a gente pessoal de saúde fica aqui 12, 14 horas trabalhando diretamente em contato a gente sai daqui depois de um dia de trabalho a gente vê as pessoas não mantendo essas regras nós nos sentimos completamente impotentes e incapazes a gente consegue ver sempre quando a gente tem uma aglomeração 15 dias depois a gente tem resultados nas emergências dos hospitais emergência do nosso hospital cheia a transmissão é exponencial uma pessoa contaminada consegue contaminar até 7 pessoas os números tem cada vez mais aumentado a gente também tem realizado um número bem grande de testes a gente tem feito coletas aqui na tenda muitas vezes as pessoas estão sem sintomas são assintomáticos estão tendo covid e pode estar passando para as outras pessoas cada organismo reage de uma forma uma pessoa pode estar hoje muito bem sem necessidade de oxigênio amanhã estaria em uma UTI com prognóstico reservado e desfavorável se a população não se cuidar não há leitos de UTI suficiente internada desde o último domingo uma paciente de 60 anos recebeu alta do Hospital das Clínicas recuperada da covid-19 lá do Hospital das Clínicas de Passo Fundo que é uma das cidades do nosso estado que mais registra casos da covid-19 os aplausos que simbolizam a vitória marcam o fim do tratamento e o início de uma nova etapa na vida da paciente agora uma outra boa notícia sobre a tão esperada vacina para a covid-19 a vacina que está sendo desenvolvida pela Oxford do Reino Unido em parceria com a farmacêutica AstraZeneca é segura e é capaz de desenvolver anticorpos contra o novo coronavírus essa boa notícia foi divulgada no dia de hoje de acordo com os dados as pessoas que receberam a imunização que fizeram a parte de testagem da vacina entre os dias 27 perdão 23 de abril e 21 de maio no Reino Unido produziram anticorpos e glóbulos brancos para combater o coronavírus a vacina não apresentou nenhum efeito colateral grave e provocou respostas imunes com anticorpos e células T uma boa notícia possivelmente então estamos perto da tal sonhada vacina contra o coronavírus o Vale News de hoje vai ficando por aqui muito obrigada pela sua companhia fiquem agora com a estação hamburgo de hoje se possível vamos ficando em casa mais um pouquinho até amanhã Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri